Ai, que que tá acontecendo? Será que a placa de cem cá chegou? Eu não sei... Última coisa com meu braço! Ai, chato! Uai, ai, Urone! Hum, um pastel de queijo. Aproveitando que eu tô aqui, eu vou assar. He, he, acabou pra você! Só isso? Como é que eu... Você matou meu amigueto! Ah, cai fora daqui, seu noxento! Feboso! Feboso! O que que cê disse? Repete de novo! De novo! Eu vou roubar todo o estoque de todinho que vocês têm! Quê? Vocês não vão roubar nada não! Namora, me dá um pastel aí! Daqui, grande! Mamãe mesmo, tatinha! Macho, me dá uma coxinha fiada aí! Fiado só daqui a duzentos anos! Onde já se viu, macho? Você vai ver o poder da trofa! É guerra de fogo agora! Pois toma! Au! Pera aí! Quem é você? Eu sou o palhaço do pão de queijo! O que cê tá fazendo? Ei, macho! Olha aqui! Olha aqui! Sabe quem é o reis dos queijos? Os reis queijão! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Mas pera, pera, pera! Cê acha que só tem piada no meu canal? Calma aí que cê tá raro! Pra quem deixou o like, aquele que é velho do Titã TV Man vai dar uma coxinha pra cada um que deixar o like! Então, deixa o like e se inscreve! E o estoque de dodinho com o mescal já tá seguro! Então, adios amigo! Easy! Like garantido! Like! Great! 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 Like! Dislike! Por que dislike, bro? Porque é óbvio que é ironia isso aí! Não é ironia não! Ah é? E como você pode provar? Porque é o seguinte ó! É uma coxinha imaginária!